Seja muito bem-vindo a mais um webinar educativo da FP Markets. Hoje eu vou te ensinar de uma maneira muito simples e intuitiva a dar os primeiros passos no trading através da análise técnica, gráfica. Vamos lá? Vamos começar pela definição do que é trading. Trading vocês sabem que é o ato de negociar, negociar diversos mercados financeiros, seja ações, seja câmbio, seja commodities, seja criptomoedas. Então trading é o ato de negociar os diversos mercados financeiros. Só que você tem que fazer isso de uma maneira técnica, de uma maneira muito afinada, muito ajustada ali para ter bons resultados. E lógico, ter uma excelente gestão de risco. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre como encontrar oportunidades no gráfico, mas também fazer isso com responsabilidade. Bem, primeiro é necessário você ter algumas ferramentas ali, como uma plataforma de trading boa. Aqui nós temos MT4, MT5 e principalmente, na minha opinião, a mais intuitiva. E aqui eu utilizo no meu dia a dia, que é o Trade View da FP Markets. Muito bom, muito completo e fácil de utilizar. Nós usaremos o Trade View hoje. É muito importante também você ter alguma noção, e este será o foco, da ação do preço, tá? Porque através desse entendimento você vai selecionar suas oportunidades. Vamos lá, planejamento do primeiro trade. Inicialmente você tem que escolher um mercado, tá? Você pode escolher dentre as muitas possibilidades aí. Ações, câmbio, né? O Forex. Você pode operar criptomoedas. Tudo aqui na FP Markets é possível. E o melhor, de uma maneira super competitiva, com spreads baixos, né? Uma profundidade de mercado muito boa. Então, tudo que você precisa aqui na FP Markets, nos mais variados mercados, você tem as melhores condições de trading. Após escolher o mercado, você tem que definir o objetivo de trading. Ou seja, quanto eu vou começar, quanto eu quero ter de rentabilidade, qual a minha tolerância de risco, fomentar o seu perfil ali de risco mesmo. Você tem que se conhecer como trader, né? Ter uma estratégia boa de entrada e saída que pode ser simples pra você que tá começando e praticar em conta demo, tá bom? Pra você pegar o jeito. A gestão de risco e psicologia. Bem, a psicologia no trading tá direcionada diretamente ali à gestão de capital. Porque eu vejo a maioria dos traders que não conseguem ter sucesso é pela dificuldade de gerir o capital corretamente. E aqueles que têm sucesso, o segredo foi a gestão. Não só dos pequenos, mas eu falo principalmente dos grandes traders, os bilionários, eles têm uma gestão de risco muito boa. A técnica pode até ser simples, mas a gestão de risco é perfeita. E o que vai dar disciplina é o autoconhecimento, a psicologia de trading. Não só pra você se conhecer e conseguir controlar suas emoções pra ter uma gestão de capital boa, como também colocar a psicologia de trading pra a sua análise do próprio mercado, como eu vou explicar pra vocês. Então, realizando o meu primeiro trade. Então, preparação é necessária. Você está ali atento ao que está acontecendo no mundo econômico, tá? A nível global e o seu nicho, né? De negociação, mercado específico que você está operando, pra ver se o mercado está otimista, se ele está pessimista, se não tem muito a se falar sobre ele. Ele pode ficar em uma camada lateral ali de mercado por muito tempo. Então, você meio que ler o mercado como um todo e elaborar a partir daí cenários para você ir para o gráfico. A execução do trade, você pode utilizar, que é o meu caso, a análise técnica para realizar um ajuste fino de entrada, de saída, né? Seja o stop loss, seja seus alvos. Então, como é que você pode fazer isso de uma forma simples? Ler um gráfico. Ele parece aquele bicho sete cabeças, gente, mas não é. Primeiro, esse é um gráfico de candles, tá? Os gráficos de candles surgiram lá no Japão, numa bolsa de arroz. Um grande comerciante ali, ele foi estudar o comportamento dos preços do mercado de arroz e acabou desenvolvendo os candlesticks, que são essas velinhas. E cada vela dessa, ela representa um ciclo de tempo. Então, eu estou no gráfico de uma hora, no ouro, aqui na FPMarkets no Trade View, cada barrinha dessa, cada barrinha, seja verde, seja vermelha, tem uma hora, beleza? E eu tenho também, olha que interessante, o corpo, tá? Eu tenho o corpo da vela, eu tenho esse pavio inferior e esse pavio superior, vocês estão vendo? Esse pavio inferior aqui, é que o mercado abriu aqui nesse ponto, neste candle, e ele, é o preço de abertura, e ele caiu, tá? Abaixo da abertura e ele voltou e seguiu acima da abertura. E aí, fez o pavio. Então, o pavio, ele ocorre dentro dessa situação. Você tem mínima, máxima, abertura e fechamento. E aí, ele seguiu acima da abertura. Fez, né? Uma retração, ele corrigiu, chegou nesse patamar aí, ele corrigiu. E aí, fez-se, então, o seu fechamento. Então, você tem um pavio inferior, um pavio superior. A mínima que ele, esse candle, essa vela, em uma hora atingiu e o máximo que ele atingiu. E você tem o preço de abertura, que é esse ponto aí em que ele começa a ficar verdinho. E você tem o fechamento, que é aqui embaixo do pavio superior, onde ele fechou. E o preço no outro candle abre exatamente onde ele fechou. Beleza? Então, é muito simples compreender o que é vela. E aí, você já compreendeu o que é candle, o que é vela e o que elas mostram. Ela mostra euforia, ela mostra pessimismo. Quando uma vela está verde, nesse caso, e ela está grandona, o mercado está otimista naquele ciclo. Lembra que cada vela é um ciclo? Que cada vela remonta exatamente um ciclo temporal. Então, cada velinha dessa, cada barrinha dessa, neste gráfico que eu estou, é uma hora. Então, eu tenho que, naquela uma hora, o mercado estava muito otimista. Estava muito feliz, estava comprando bastante. Então, tem um corpo grande. Corpo grande é um volume ali, é bem otimista, um volume de compras em relação ao ativo. Então, você também pode estudar psicologia no gráfico. Então, o que significa uma vela grande em um determinado ciclo ali de tempo? Uma vela grande e verde, nesse caso, eu plotei ela de verde. Otimismo, uma vela grande e vermelha. Um pessimismo exacerbado. Então, a psicologia também pode ser colocada em voga aqui. Só que não é apenas suficiente a gente saber quando o mercado está feliz ou está triste. Você já entendeu os conceitos básicos? Que a forma a qual o candle fecha, ele dá um significado para você. O tamanho dele dá um significado maior ainda. Fica mais claro o que ele significa, como eu falei para você. Mas, também é necessário você olhar. Dar um zoom out, tá bom? E olhar ele como um todo, ou seja, o mercado, aquele ativo e o conjunto dessas velas, dessas barras, né? Como um sistema que está ali, um organismo vivo mesmo que está conectado. E, quando você olha, dá um zoom out e você olha para o ativo, você consegue ver padrões comportamentais que identificam o otimismo e o pessimismo. Então, é possível ver o otimismo ou o pessimismo em um ciclo de tempo, quando você vê aquele candle, aquela vela que está verde, está todo mundo otimista, que está vermelha e grande, que todo mundo está pessimista. Ou você dá um zoom out e vê, dentro de uma ótica mais ampla, mais holística, qual a percepção e o sentimento de mercado como um todo. Olha que interessante. Então, quando nós olhamos a percepção do mercado como um todo, nós estamos olhando as tendências. A gente chama isso de tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Que seria o quê? Teoricamente, uma tendência de alta são fundos mais altos, topos mais altos e fundos mais altos. Tendencia alta, tendência de baixa, fundos mais baixos. Topos mais baixos. Então, a gente tem aí tendência de alta, tendência de baixa. Que é essa visão holística, soma de vários candles dentro do gráfico lógico de candle. Então, o que é importante dentro desse conceito holístico, de olhar um determinado ciclo expandido, não apenas o candle, mais olhar a composição de vários candles? Suportes e resistências. O que é suporte e resistência? Gente, é um valor, um determinado nível psicológico em que o mercado reage a ele. E, geralmente, são topos e fundos. E por que eu falo isso? Geralmente, porque quando um topo é rompido, ele se torna um potencial novo fundo. Está vendo aqui? Quando a gente teve esse pullback. E aí, entra outro conceito pullback, que é o pullback. Quando ele rompe esse teto aqui, ele está em tendência de alta. E quando ele volta e testa esse teto aqui, e ele reage a ele, continuando a tendência, nós temos o quê? Um retorno ao momento de tendência, um pullback. Ok? Então, ele volta novamente à condição dele natural. Ele reafirma a sua posição quando ele vem testar o suporte desse pivô que aconteceu. Ah, mas agora você falou outro conceito que eu não sei nada, que é pivô. Gente, pivô é mudança. É a mudança de chave. Você está triste e de repente alguém te faz sorrir. E aí você continua rindo. Você estava com cara feia e de repente alguém fez uma palhaçada e você começou a rir. Bem, o pivô é exatamente isso. A mudança comportamental do mercado. O mercado está pessimista e tem que ocorrer um evento para ele se tornar otimista. E o que é esse evento? Neste exemplo aqui, é o pivô. Então, a lógica que eu falei para alta também serve para baixa. Beleza? Então, vamos voltar aqui para você entender. Então, o pivotamento é exatamente quando esse pivô de alta ocorre quando essa máxima aqui embaixo, que você está vendo, ela é rompida e ela é validada. E você tem o pullback, que é o retorno ao que o pivô criou. Que é o quê? A tendência. Então, você tem aqui uma tendência de alta. Beleza? E você tem o pullback confirmando o retorno a sua tendência. Então, você tem um pivotamento que deu origem a esse momento que a gente está vendo, esse momento autista, teoricamente, e ele volta e ele testa e ele confirma que, de fato, a coisa é para cima. Que o mercado é otimista. Isso a gente chama de pullback. Então, você tem aqui o pivô e você tem aqui, em vermelho, o pullback. Pivô é essa região branca que foi pivoteada e você tem aqui, em vermelho, o pullback. Que confirmou que, ok, é para cima mesmo. E, então, esses conceitos agora, eles estão entrelaçados. Olha que legal. Então, o preço, qual é o ponto em que eu entro? Você pode entrar no pivô, mas, naturalmente, o seu stop vai ser maior. O que é teórico, que é utilizado nos mercados, é você fazer a entrada depois que é rompida a região ou quando ela confirma após um pivotamento e colocar o stop na mínima. Mas isso varia muito da sua forma de ver a sua gestão de risco e gestão de posição, principalmente. Então, tem muitas pessoas que preferem, para ter um stop menor, um pullback. Porque o pullback, eu vou colocar, eu sei que ele já está com uma tendência positiva por conta do pivotamento para alta, ele pivotou para alta. Então, eu sei que ele está com comportamento positivo. Nós temos pivotamentos e renovações de pivô, neste exemplo como um todo. E você sabe que ele está ali otimista. Então, se você sabe que ele está otimista, na confirmação desse otimismo, que é quando ele vem testar o suporte, que era antes da existência, que se deu com o pivotamento. Quando ele testa e ele confirma, e o candle fecha, é bom esperar o candle fechar, ele confirma para você a possibilidade de operação. Então, você vai entrar, no caso de um pivotamento, no pullback, porque é uma entrada mais barata, vamos colocar assim, quando o candle fechar. Então, os pullbacks interessantes, eu cito dois tipos de pullback que eu gosto muito. Um é quando forma um martelo, que é exatamente esse candle aqui que a gente está vendo. Que é quando nós temos uma total assimilação daquela região, como uma religião forte de segurança. E vimos o que aconteceu depois. O mercado deu gás. De fato, entrou forte o otimismo naquele momento. Então, esse ciclo, ele diz muito, esse ciclo de uma hora, ele diz muito sobre a região ao qual ele reagiu. Região de pivô, como eu expliquei, que era uma resistência, que virou um suporte e confirmou o momento altíssimo. Então, ele fechou, na sua máxima, um pouquinho fora da sua máxima, você pode colocar o seu gatilho de entrada. E na mínima dele, o seu stop loss. E o alvo, você pode fazer uma razão de risco retorno. Pelo menos, para ser interessante, ao longo do tempo, pelo menos 2 para 1. Então, você pode dizer, Igor, eu não entendo o que é 2 para 1. Bem, 2 para 1, que eu falo aqui, é a razão de retorno de uma operação. Ou seja, eu estou arriscando 1 para ganhar 2. Para você ser longevo, no mínimo, a sua operação, ela deve ter 2 para 1. Ou seja, você arrisca 1 para ganhar 2. 1 para 1, você tem que ter uma taxa de acerto muito alta. O mercado é imprevisível. O stop está lá exatamente por conta disso. Então, pelo menos, uma razão de 2 de ganho para 1 de perda. É a forma mais fácil de você, iniciante, colocar um alvo, colocar um take. Beleza? Então, aqui, nós observamos 2 para 1. Beleza? Bateu o alvo. E você vê que ele fez aqui uma resistência. Ele voltou. Ele confirmou a resistência. Olha que interessante. Fez uma resistência aqui. Ah, e como é que eu sei que é uma resistência? Que ele confirmou depois. E aí, fez um engolfo de baixo, que é outro tipo de confirmação de candle, que eu gosto muito. Eu tenho aqui um martelo e eu tenho aqui o engolfo. O martelo não é tão confiável quanto o engolfo. O engolfo tem uma confiança maior, exatamente porque ele engolfa o ciclo anterior. O controle daquele momento muda de mão e de uma forma bem explícita. E aí, nós temos o preço formando novamente no mesmo suporte que antes era resistência, que foi o ponto do pivotamento original da nossa análise aqui. Ele voltando a este ponto e ele reage novamente de maneira mais gradativa, mas ele reage novamente de forma altista e vai pegando força aos poucos. E o comportamento dos candles mostra isso até que entra mais força, entra mais volume e ele rompe os topos anteriores. E aí você me pergunta, o que é isso? O volume que você falou. Bem, volume é esse trem que está aqui embaixo. O que o volume traz? O volume meio que valido que você está vendo no candle. Ou seja, volumes altos, volumes fortes, essas barrinhas que estão ali embaixo, representam que está entrando muito dinheiro, que tem muito dinheiro ali. E lógico, naturalmente, o que confirma a validade de um candle é o quão ele é real. E o quão ele é real é o quanto de dinheiro tem nele ali. Então, quando ele teve um volume de negociação muito grande, ele confirma o padrão. E quando ele não tem, ele meio que coloca em dúvida o padrão. Por isso, essas barrinhas que se chama volume, é muito interessante e importante na sua avaliação. Então, você pode ver que o mercado que está em uma tendência altista, em suma, ele vai formando topos e fundos e pivotando e fazendo renovações de pivôs e fazendo novos pullbacks constantemente até o momento que a gente está agora. Então, é uma estratégia simples, é uma estratégia interessante e vale muito a pena você executar ela com um gerenciamento, com a gestão de risco que corte as perdas o mais rápido possível e que preserve e persevere nos ganhos. Aquela coisa da razão do risco retorno de pelo menos ter dois de ganho para um de perda. O ideal é três, mas dois já está bom para você que está começando. Porque lembre-se, é probabilidade estatística trading. Não dá para a gente acertar sempre, mas com a gestão boa a gente pode ser longevo. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença e continue conectado às nossas demais redes sociais. Eu te espero no próximo.